Alô pessoal, aqui é o professor Gringues do canal o matemático.com e dando prosseguimento então a resolução das questões do em seja matemática nível médio iremos nesse vídeo resolver de forma comentada e detalhadamente explicada a questão 31 tente resolver juntamente com o vídeo pausando o mesmo dessa forma o seu rendimento será muito melhor neste exercício aqui que caiu, ensino médio, questão 31 do em seja diz o seguinte, no esboço de um projeto de construção um viaduto passará sobre duas avenidas paralelas essas avenidas paralelas, aqui estão elas, avenida de sentido 1 e avenida de sentido 2 e elas são paralelas conforme a gente está enxergando prosseguindo então, o menor ângulo formado pela avenida que segue pelo sentido 1 avenida que segue pelo sentido 1 e o viaduto é 30 graus, aqui está então o viaduto e o sentido 1 aqui é 30 graus conforme eu já coloquei aqui 30 graus prosseguindo, qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue pelo sentido 2 avenida que segue pelo sentido 2, essa aqui o maior ângulo e o viaduto, o viaduto é esse aqui bom pessoal, temos dois ângulos, temos esse ângulo aqui e esse aqui ele quer saber o maior ângulo, me parece que esse aqui é o maior ângulo que eu vou chamar de x e esse ângulo aqui, quanto é que vocês acham que vale? vamos fazer uma revisãozinha antes de prosseguir aqui nós temos duas retas paralelas e eu vou discutir isso com vocês e o nosso viaduto que é uma transversal que corta essas duas paralelas reparem bem que este ângulo aqui, eu vou chamar de teta normalmente chama-se de letra grega ângulo, esta reta ser paralela a esta então este ângulo tem que ser igual a este eu não vou dar um nome aqui para não confundir vocês mas basta vocês saberem que tem que ser iguais então esses dois ângulos são iguais vocês estão vendo essa reta que passa aqui e aqui uma reta paralela a esta é óbvio que essa abertura aqui é igual a esta então é isso que eu quero comentar com vocês outra coisa que eu gostaria de comentar já reportando que eu vou precisar é que se eu tiver uma reta aqui se eu quiser saber qual é o ângulo aqui este ângulo aqui, vocês tem que saber que este ângulo que eu estou enxergando é 180 graus perfeito, este ângulo é 180 graus porque eu saio daqui e venho até em cima da mesma reta se eu saio da reta e chego em cima da mesma reta é 180 graus para que eu estou falando isso? eu quero que vocês entendam que se eu tiver uma reta aqui e se eu tiver um ângulo, vamos dizer, de 100 graus aqui chutei 100 graus 100 graus o ângulo resultante daqui para fechar o 180 que obrigatoriamente tem que ser 80 graus claro, tem que fechar o 180 então, o 100 que eu tenho aqui mais os 80 vai ter que dar 80 porque tem que fechar 180 em cima da reta então, por que eu estou falando isso? porque se eu tenho um ângulo aqui e um outro ângulo aqui eu sei que se eu somar este ângulo com este tem que dar 180 graus vou chamar este de x então, se eu somar, olha bem, saí da reta e cheguei na mesma reta eu não sei quanto é, mas eu sei que θ mais x tem que dar 180 por quê? porque tem que fechar, sai da reta e chega na mesma reta isso são duas informações que vocês têm que gravar porque vão ser muito importantes agora no entendimento do exercício bom, retornando então ao nosso exercício em questão tirei o texto e deixei ampliado só a imagem então, eu vou discutir com vocês que foi dado que este ângulo aqui é 30 graus conforme o enunciado nos forneceu e eu agora acabei de dizer que duas retas paralelas aqui o que acontece? o ângulo aqui tem que ser igual porque esta avenida aqui é paralela a esta aqui então, este ângulo aqui é igual a este aqui uma vez que esta e esta são paralelas então, o ângulo se mantém igual o nome eu não vou dar aqui mas basta você saber que 30 graus, 30 graus e também eu forneci a informação que isto que sai desta aqui mais aqui, chega na mesma reta aqui e agora vai ficar fácil que x que este ângulo aqui, que é o que eu quero saber que é o maior ângulo, este é o menor mais 30 graus vai ser igual a quanto? 180 graus esta é a informação logo, passando 30 para o outro lado uma equaçãozinha de primeiro grau, muito fácil x igual a 180 graus menos 30 graus 180 menos 30x igual a 150 graus este é o resultado final este é o resultado final então o maior ângulo formado aqui que é o que está sendo solicitado de 150 graus qual é a resposta certa então? aqui está então a resposta correta é letra C bom pessoal, então com este exercício então eu encerro o vídeo lembrando que toda semana novas videoaulas estão sendo postadas portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado não se esqueça de adicionar o sininho se gostou do vídeo, clique no positivo divulgue nas redes sociais comunique seu professor eu aguardo vocês no próximo vídeo